A cunhaca que me entrega Não é essa aqui não? Cunhaca de doce Tá de sacanagem xerife É um brincadeira Isso é um fanfarrão Tá certo agora Agora sim Aqui vamos Cunhaca de doce Cunhaca de doce Cunhaca de doce E aí, rapaziada, tem que tomar água, hein? Água é vida. Por 90% água. Pra cima.